A contaminação de ambientes por espécies invasoras é uma das ameaças mais significativas para a conservação da biodiversidade global. Ao contrário da contaminação por produtos químicos, as bioinvasões podem se tornar um problema permanente, com consequências imprevisíveis e geralmente irreversíveis, gerando inúmeros impactos ambientais, econômicos e sociais. Algumas espécies invasoras vêm causando sérios problemas em bacias hidrográficas do estado do Paraná. O mexilhão dourado, introduzido com água de lastro de navios na América do Sul em 1991, é um exemplo de molusco bivalve invasor, que já se dispersou por várias regiões brasileiras, causando graves desequilíbrios ecológicos. Nas usinas hidrelétricas, este molusco causa sérios danos, porque se adere com muita facilidade às estruturas e equipamentos, acarretando muitos prejuízos. Além do mexilhão dourado, espécies de esponjas, brizoários arborescentes, hidrozoários, macrófitas aquáticas e outros moluscos, quando são introduzidos em um novo ambiente, podem se tornar espécies invasoras prejudiciais, em especial ao setor elétrico. O projeto Avaliação e Controle de Espécies Aquáticas Invasoras na Bacia do Rio Iguaçu, Paraná, é uma parceria entre a Companhia Paranaense de Energia, COPEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, e o Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, LACTEC. Este projeto visa promover o conhecimento sobre as várias espécies aquáticas invasoras e possíveis medidas de controle nos sistemas hidrelétricos, assim como implementar uma estrutura operacional e humana que desenvolva pesquisas sobre a ocorrência destas espécies na Bacia do Rio Iguaçu, a fim de gerar soluções específicas para cada organismo estudado. Dos vários invasores levantados até o momento, alguns foram selecionados para a realização de estudos populacionais, como densidade, crescimento, épocas de reprodução e fixação. Dentre os organismos identificados e estudados até o momento, estão um hidrosuário de água doce, cordilófora cáspia, que se adere a tubulações, filtros e trocadores de calor de usinas hidrelétricas, diminuindo a vazão do sistema e comprometendo equipamentos. Um molusco bivalve invasor, corbícola flumínia, originário da Ásia, que já se dispersou por várias regiões da América do Sul e encontra-se em praticamente toda a extensão do Rio Iguaçu. Um molusco bivalve limnoperna fortunei, ou mexilhão dourado, cuja população vem crescendo rapidamente e já atinge altas densidades em alguns pontos do Rio Iguaçu. Uma macrofta aquática, hidrila verticilata, que também oferece risco por seu aumento populacional em muitos trechos do rio, e duas espécies de esponjas, do gênero corvospongila, que vem causando problemas respiratórios e de reação alérgica aos funcionários da manutenção das usinas. Os dados populacionais das espécies estudadas são cruzados com informações dos sistemas de resfriamento das usinas hidrelétricas da Coppel, para subsidiar ações de manutenção. Um laboratório montado para simular as condições das usinas, realiza constantemente testes com metodologias de controle das espécies invasoras nos sistemas de resfriamento. As metodologias até agora testadas mostraram resultados positivos e foram selecionadas por seu baixo custo e reduzido impacto ambiental. A metodologia mais eficiente tem sido a de aumento do pH da água dentro do sistema de resfriamento. O aumento do pH para 9 foi conseguido com a injeção contínua de pequenas doses de hidróxido de sódio, e tem mantido o sistema de resfriamento da usina Governador José Richa protegido das incrustações. Ao mesmo tempo em que testes foram realizados para avaliar a sobrevivência dos organismos a este pH, o Departamento de Materiais do Lactec estuda o efeito das metodologias de controle sobre os diferentes materiais contidos no sistema de resfriamento. Mais uma vez, o Lactec e a Coppel demonstram o imenso potencial de seus pesquisadores em aplicar o conhecimento e a tecnologia para colaborar efetivamente com a conservação do meio ambiente e com o desenvolvimento econômico sustentável. Legenda Adriana Zanotto